Hum, eu quero ler o que o sofrimento ensina, você entendeu? Porque isso aqui está no livro, e o livro está no portal caiofabio.net Esperando por você na loja online ou em todas as livrarias do Brasil Quando se está disposto a trocar a verdade pela mentira E a intuição do divino pela construção própria de qualquer forma de Deus, entre aspas Deus conveniente, entre aspas Surge o culto a si mesmo E com ele, com o culto a si mesmo Nasce a disposição mental Que se entrega com avidez a toda sorte de paixões Que aparecem na alma A alma adoece tanto Que também as A alma adoece Tanto que também Cria coisas de modo fantasioso Isso acontece porque essas violações da consciência Implantam no ser a vontade de apenas ser para si E isso acima de tudo Daí a própria alma acabar por construir seus próprios deuses Concretos ou apenas imaginativos Que existem para reforçar a disposição interior De agir conforme apenas o desejo pessoal já adoecido Desse modo Desse modo Não somente deuses de pau, pedra, madeira, gesso ou ouro são construídos Mas também deuses abstratos E que podem até mesmo ser chamados apenas de Deus Mas que nada mais são que construções abstratas que existem Afim de legitimar as paixões da alma doente Nesse caso o Deus, entre aspas, de cada um Fica exatamente do tamanho da perversa paixão Que alguém deseja expressar Pois a disposição mental reprovável Precisa de deuses, entre aspas Que lhe deem esforço e validação Reforço e validação Daí as grandes perversões da mente Serem fruto direto Das paixões que se colocaram acima de qualquer coisa Fazendo com que a pessoa Ou sociedade No caso de virar cultura Se entregue a si mesma Como se isso fosse uma lei divina Seguir o seu capricho Todos nós trazemos a norma da lei gravada no coração Como Paulo diz em Romanos 2, 12 Todos nós trazemos a norma da lei gravada em nossos corações Ora Afim de esquecer de tal norma inata É que criamos deuses que sejam camaradas Em relação aos nossos próprios desejos e paixões Ou que demandem de nós Como sacrifício os nossos maiores desejos e paixões É bipolar Ou a gente cria para adular os nossos desejos e paixões Ou também cria para que eles demandem como deuses Os nossos sacrifícios De desejos e paixões Incluindo nesse caso Todas as formas de sadomasoquismo Especialmente os de natureza psicológica sutil Seja como for O que Paulo chama de disposição mental reprovável É sempre culto de si mesmo Privilegiando toda sorte de paixões As quais terminam por escravizar a pessoa A seus próprios processos mentais Todos eles emulados Provocados pelas pulsões Paixões Que eclodem do interior E se tornam senhoras do destino De homens e mulheres Que a elas se entregam Quando esse estado se estabelece O sentido de realidade acaba Pois quem se entrega Perde a capacidade de ver o todo da realidade possível E assim Mergulham cegos no mundo Governado pelos instintos e paixões A ponto de apenas conseguirem enxergar a si mesmos Eliminando da percepção Qualquer outro valor Que não sirva aos propósitos da entrega Para praticar Como Paulo disse Coisas inconvenientes Quer seguir? Lendo esse capítulo? Está aqui Que o sofrimento ensina E você acha no portal Caiofabio.net na loja online Ou então em todas as livrarias do Brasil Procure Que você encontra lá Encontrará lá Tá bom?